Pessoal, cá estou eu para fazer mais um vídeo e agora acabamos de fazer os vídeos com o valor terapêutico da fruta. Vamos agora iniciar uma série de vídeos com o valor terapêutico das hortaliças. Você quer saber o que é? Para que benefícios é que eles têm? Tem que ficar até o final, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal Fátima Guerreira falando de saúde. Eu sou Fátima Guerreira, estudante de medicina. Trabalho com produtos naturais à base de plantas, o qual eu chamo a medicina de Deus. Estou aqui, pessoal, para vos ajudar a ser mais saudáveis e felizes com estas dicas bombásticas que eu tenho, que eu aprendo com os médicos e divulgo para vocês. Porque vocês são maravilhosos e são importantes, pessoal. Tanto para mim como para Deus também. É isso mesmo. Portanto, mas antes de ir às dicas, eu quero vos pedir para que vocês, pessoal, porem um joinha no meu vídeo, se inscreverem no canal, se assim gostarem do vídeo. Você que não gosta, vou tornar a falar, que eu quase sempre falo isto nos meus vídeos. Não vejam os meus vídeos, porque eu sei que não consigo agradar a todos. Eu tenho que agradar às pessoas que gostam. Aquelas que não gostam, pois não me vejam. Por favor, que eu respeito e que Deus vos abençoe, vocês que não gostam também. Por isso, pessoal, vamos à primeira dica do valor terapêutico das hortaliças. E qual é esta primeira dica? Vai ser da abóbora, minha querida amiga, meu querido amigo. E o que é que ela trata a abóbora? Ela trata da artrite. É extrair o sumo da abóbora, tomar uma chávena três vezes ao dia antes das refeições. Aplicar comprensas de abóbora ralada nas articulações afetadas durante uma hora, duas vezes ao dia. É o primeiro tratamento, é para tratar de artrite. Agora vamos ver o segundo tratamento, é a bronquite. Sim, fazer o seguinte preparo, bater tudo junto, 50 gramas de sementes cascadas, com meio copo de mel, meio copo de água, e deste preparo, tomar uma colher a cada duas horas. Portanto, pessoal, é fazer um xarope, se necessário xarope, para tomar uma colher a cada duas horas de chá. E então, para tratar da sua bronquite. Portanto, e agora vamos para a terceira. Para o terceiro benefício que ela dá. Vamos embora. É a queimadura do sal. Exatamente, aplicar localmente a abóbora ralada durante uma hora, depois repetir. Entendeu, minha amiga? Repetir. Porque é para tratar da queimadura do sol. E também trata você que sofre com dor de ouvidos. Isto também é muito bom para a otite. Então, vamos aplicar sobre a região do ouvido, as flores de abóbora, ligeiramente assadas, ainda quentes. Portanto, a senhora assa as folhas de abóbora e coloca em cima. Não, onde estão escaldando, por amor de Deus. Onde estão morninhas. A senhora ainda põe assim em cima e diz que passa a dor de ouvidos. Isto é dicas pessoal dos médicos. Que eles nos enviam para que nós venhamos a estudar e saber o que receitar às pessoas que procuram a nossa ajuda. Eu tenho todo o gosto em fazer, porque eu gosto muito de ajudar o meu próximo, porque é muito bom. Isto é muito agradável e muito maravilhoso. Então, vamos ver. Ah, e agora temos aqui para uma dica. Uma dica aqui sensacional para a senhora, que é um pouquinho vaidosa. Vamos ver qual é, pessoal. É para a nossa carinha, querida. As verrugas. As verrugas. Virem aqui aplicar no local a selva da casca da abóbora. Sim, senhora. A senhora põe e aplica no local das verrugas. As verrugas também. As verrugas. A selva da casca da abóbora. É a parte de dentro da casca. E agora vamos ver a senhora, para uma dica para as senhoras que estão grávidas e têm aquele mal-estar. Vómitos. Muito má disposição. Então, vamos ver o que é que a abóbora faz. Vamos ver. A abóbora faz. É mastigar algumas sementes frescas de abóbora. que acabam com o mal-estar. E a má disposição, pessoal. Por isso, minha querida amiga e meu querido amigo, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Despeçam até o outro. Até a próxima dica. Tchau. Fui. Beijo no vosso coração. Que Deus vos abençoe. Tchau, tchau, tchau.